E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V, pessoal, e o vídeo de hoje é curtinho, é também uma dica, é também um bugzinho engraçado, enfim, pessoal, bom, como vocês sabem, agora na nova geração foi implantado o modo primeira pessoa, certo? Eu tô aqui jogando no Playstation 4, beleza? E eu queria mostrar pra vocês um detalhe que poucas pessoas perceberam, mas que ajuda muito, porque quando a gente começou a conversar de ah, multiplayer vai ter modo primeira pessoa, mas por que que jogar no mata-mata multiplayer modo primeira pessoa é uma desvantagem, entre aspas, por causa disso aqui, certo? A pessoa, vocês imaginam que tem alguém ali no meu quarto, a pessoa não me vê e eu vejo a pessoa, porque eu tenho essa visão de fora, em teoria, no modo primeira pessoa, eu não consigo ver, e quando eu ver, no caso, dá até pra ele colocar a cabeça pro lado, pra eu ver a pessoa, a pessoa vai ter que me ver, diferente do modo terceira pessoa, que você consegue pegar o cara, né? Então, tipo assim, ó, então você até pode dar esse negocinho aqui, mas o cara vai ver sua cara na parede e ele vai te ver, beleza? Porém, o modo primeira pessoa tem uma vantagem que não tem no modo terceira pessoa, eu vou ensinar hoje pra vocês. No terceira pessoa, isso aqui é no online também, tá, pessoal? Tamo aqui na frente do espelho do Franklin, quando você agacha no terceira pessoa, ele faz isso, ó, ele se encurva, anda mais devagar, certo? Ele tá andando agachado e não faz barulho, então a vantagem de você andar agachado é você não fazer barulho, beleza? Já no modo primeira pessoa, pessoal, ele não agacha desse jeito, então vamos lá, Franklin, levanta, certo? Entramos no modo primeira pessoa, e agora, se liguem como que é o agachamento, vocês viram que a posição dele era aquela que ele dá uma encurvada, olha agora, ó. Vocês viram como ele se abaixa agora? Que engraçado, velho, ele dá, tipo, uma curvadona no joelho mesmo, né? Ele não só dá aquela inclinada na coluna, e olha a movimentação, como é rápido, ó, vamos dar um rolê pela casa. Olha aqui, rápido, e galera, sem barulho, certo? Então eu tô continuando andando, tô bem rápido, e não estou fazendo barulho. Isso aqui é tão engraçado que agora se eu for pro modo da outra visão, ó, ele já volta andando devagar, ó, porque ele voltou pra posição normal, certo? Deixa eu fazer aqui na frente do espelho pra vocês verem. Postura dele assim, e agora a postura dele assim, ó. As mãos dele como já mudam, o joelho e tal, né? O principal ali você vai perceber pelos joelhos e tal, que curvam muito mais. Olha como é que tá assim, ó, vamos ver de longe aqui, ó. Foco no joelho agora, ó. Beleza, uma perna na frente e tal, uma posição meio arqueada. Mudou. O personagem, você viu que ele até resetou a posição? Ele abaixa ainda mais, ele fica rápido e ele troca tiro. Então, galera, enquanto numa terceira pessoa, no multiplayer, principalmente, você vai ter a vantagem de enxergar o cara fora da câmera, né? Então, assim, ó, o cara não tá me vendo, ó. Eu preciso fazer isso? Não preciso. Daqui eu tô enxergando ali se tem alguém no quarto, certo? Rotacionando a câmera e o cara só no máximo tá vendo o meu braço aí, que fica um pouquinho pra fora. Assim, você tem a desvantagem do cara te ver, porém, aí entra uma vantagem também, que é a de agachar e poder jogar assim. Então, fica a minha dica pessoal, quando vocês forem jogar no modo multiplayer, andar agachado no modo primeira pessoa, é sempre uma baita vantagem, porque também te dá mais estabilidade na mira. Beleza, pessoal? E também fica bizarro, né? Ele, assim, ele tá andando, tipo, furtivamente, tá? A gente percebe, né? E, assim, ele tá andando, tipo, bugadamente, digamos assim, né? Não é bugadamente, eu acredito que a vantagem foi proposital, né? Essa... Ó a movimentação dele, como fica esquisita, ó. Ele trava, né? O peitoral do Franklin, ó. E ó como fica rápido, né, velho? Compara aqui, ó. Ele nem anda strafe, né? Ó que brisa. Então, jogando assim, você já vai ter uma vantagem também nos modos mata-mata, beleza? Andar pros lados e tal, tá bem adaptado, ficou bem bacana. Vídeo rápido, mas acho que é um detalhe importante pra se frisar, porque muitas pessoas estão ignorando, a princípio, isso aqui, certo? E tem mais dica, peraí. Uma última coisa. Quando você for jogar no modo primeira pessoa, lembre-se de vir aqui no modo, nas configurações de controles, aqui vai ter o controle de tiro primeira pessoa, né? Que você pode deixar o padrão, né? E, peraí, deixa eu ver como é que tá aqui. E ter o controle de tipo terceira pessoa, certo? Então, o terceira pessoa, você vai deixar o padrão, obviamente, que é o modo que você já tá acostumado. E no tipo primeira pessoa, você pode colocar FPS padrão. Por que, galera, FPS padrão? Porque vocês vão perceber que o X, o botão X, vai mudar alguns comandos, tá? Então, por exemplo, coloquei no FPS padrão ali, certo? E agora, o X, ele vai, ó, agachar e levantar, tá? E não é mais o analógico. O analógico, você vai andar pra frente, ele já anda correndo. Se você pressionar o analógico, ó... Peraí. Ele corre mais rápido. É que tá falhando, cacete. Por que tá falhando? Aí, ó. Tá vendo que ele tá correndo mais rápido, ó? E eu não tô segurando o X. Eu pressionei o analógico e ele correu mais rápido. Gente, ratinhos. E aí, o X agacha. Então, você tem uma jogabilidade otimizada para o modo primeira pessoa. Para quando você for jogar no multiplayer, no mata-mata. Beleza, pessoal? São duas configurações bem básicas. É difícil você ficar mudando. Mas isso é só realmente quem for optar por jogar no modo primeira pessoa. Tranquilo, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Espero que essas dicas sejam úteis. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, não esquece de avaliar. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!